Após anos de dedicação, muito treino e várias conquistas, Joyce Margarida Borges dos Santos, de 36 anos, e sua irmã Jéssica Borges dos Santos, de 28 anos, nascidas em Jatai, serão as primeiras brasileiras a competirem no atletismo nas surdo-olimpíadas. Eu comecei no atletismo com 14 anos de idade, na escola, quando eu comecei a namorar o meu esposo, ele já era atleta do atletismo, e através deles eu comecei a gostar, eu levei o nome da cidade de Jatai por 15 anos, fui recordista goiana dos revezamentos, sexto lugar brasileiro, estive no ranking brasileiro por muito tempo, muitos anos, e agora, após um convite para voltar a correr, eu resolvi voltar e defender agora na minha categoria, que é a categoria de surdos, porque antigamente eu só competia com a categoria de ouvinte. Para Jéssica, poder participar dessa competição é um privilégio. Segundo a atleta, ela se sente orgulhosa por estar competindo pela primeira vez com outros atletas surdos, como ela. Após o convite para participar das Olimpíadas, as irmãs vêm treinando há cerca de quatro meses para disputar as surdo-olimpíadas e trazer a medalha de ouro para casa, o que não é uma tarefa fácil, mas o que não falta nelas é garra e determinação. Para realizar o sonho, as irmãs estão recebendo patrocínio de empresários aqui de Jatai e também podem contar com o seu apoio. Por se tratar de uma competição internacional, elas precisam pagar uma taxa de câmbio, que infelizmente elas não têm condições de arcar com as despesas. Vocês precisam pagar essa taxa para poder estar participando dessa competição, né? Isso, nós precisamos pagar a taxa de câmbio, né? Porque é um comitê internacional que organiza, então ele não é do Brasil. Então, automaticamente, cada atleta tem que pagar a sua taxa para poder participar dessa competição. A inscrição já está confirmada, tudo confirmado, mas no dia da competição a gente tem que passar essa taxa de 80 e poucos dólares. São 15 anos no atletismo e isso trouxe a elas muitas vitórias. São quase 300 medalhas conquistadas pelas irmãs. Eu desafio você a apoiar o atletismo surdo do Brasil. Vem comigo? 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 Vem comigo?